Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, vocês estavam tanto falando em Fielder, que eu achei uma Fielder aqui em Campo Grande Tô até com medo de mostrar aqui, que eu tenho medo de mostrar pra ver se vocês vão gostar dela Tenho medo de alguém vir comprar na minha frente ela, porque aparentemente eu achei bem legal, né galera? Galera, esse carro aqui, querendo ou não, ele já tem 15 anos de uso É um carro 2005, ela tá em 2020, então já se passou aí 15 anos E mesmo assim, o carro ainda está bonito galera, olha só que legal, né? Então o que vocês queriam? Vocês deram a ideia pra mim Ah Dudu, por que você não pega uma Fielder e transforma em XRS, né? Já que a Fielder em questão não tem a versão XRS O único carro que tem é o Corolla, o Sedan dessa geração, tem XRS lá nos Estados Unidos, tá galera? É bem interessante deixar claro isso tudo É nos Estados Unidos que o carro tem a versão XRS Mas aqui no Brasil, só as versões mais modernas e claro, é aquele XRS de Araque, né? Porque é só aparência, né? Enquanto o XRS dos Estados Unidos tinha um motor mais potente, né? Galera, essa aqui é uma Fielder 2005 É o primeiro ano da Fielder, tá? Vou ser bem sincero Olha, tá difícil achar esse carro, esse carro tá entrando em extinção Pra ser bem sincero Principalmente os bem conservados Ah Dudu, essa aqui tá bem conservada? Olha, 100% conservada não tá, ela tem os detalhes dela Mas são detalhes aceitáveis pra um carro que tem 15 anos de idade, tá galera? Mas muita coisa, ela mantém original que todo mundo troca Porque o povo não sabe Mas por exemplo, a Fielder tem dois modelos de faróis, né? Então o povo troca, às vezes põe um farol diferente Às vezes bate O funileiro não sabe a diferença de um farol pro outro Troca o farol Até a grade, tá? Por que que eu falo isso? A Fielder, em questão O farol dela é fumê Tá vendo, ó? Ele é levemente fumê Essa aqui conserva os faróis de levemente fumê A Fielder tem grade fosca Diferente do Corolla Que a grade, ela é tipo um verde escuro Tá? E brilhante Então essa Fielder, ela mantém O para-choque original A grade original E os faróis original Isso aqui, galera, já é uma raridade Porque o povo normalmente muda isso aí A única coisa que tem de frente aqui É que o rapaz, o dono do carro Instalou o farol de neblina A versão 2005 Que é essa aqui Não tem farol de neblina O farol de neblina passou a vir de série Na Fielder a partir de 2006 Ou seja, isso mesmo Por causa de um ano Essa aqui não tinha o farol de neblina Mas o cara colocou E aparentemente Deixa eu ver Mas eu acho que é paralelo Esse farol de neblina Tá? Não é original não Mas enfim Nada que atrapalhe, tá? As rodas estão raladas Mas beleza Já foi pintada Dá pra ver Ela tá descascando a pintura Enfim, mas é o que eu falo pra vocês Tá, galera? Não tem como exigir Perfeição Num carro com 15 anos de uso Né? Então Vou mostrar aqui a traseira dela Pra vocês Tá? A Fielder O que eu achei legal, galera É que a placa dessa Fielder aqui É HSH Era a placa que era do Corolla Da minha mãe Né? Então A traseirinha da Fielder Que legal Eu acho legal da Fielder, galera É que ela tem esse aerofóliozinho Que é massa Ó Isso aqui é de tirar insufilme Ó Os caras tiram insufilme E acabam estragando o desembaçador Prática comum também Aparentemente Eu acho que essa tampa traseira Nunca foi pintada Porque eu tô vendo que os emblemas Estão colados no lugar certo É um carro bem bacana, tá, galera? Eu gosto Eu gosto de Toyota Gosto de Corolla Então vocês sabem que eu sou suspeitíssimo Pra falar Do Desse carro aqui Eu achei ela aqui nessa ET Veículos, tá? Essa loja é até famosa aqui em Campo Grande Vou mostrar aqui pra vocês Olha o motor, galera Tá impecável, ó Eu gostei Olha o motor dela, galera Bateria nova Olha as banqueiras Não tem nenhuma ressecada ou rasgada Guarda-fó Sempre todo mundo perde Tá ali no fundo É fácil perder Olha o módulo do ABS Olha Tá bem Novinha, viu? Tá bem novinha de mecânica Nós vamos dar um rolê nela, né? Por dentro, galera Vou mostrar pra vocês Ela mantém o banco de tecido original Que isso aqui também é raro Todo mundo tira pra pôr couro, né? Então só dela ter o banco de tecido Já é uma raridade E olha o estado do banco, galera Sabe por que que eu tô chocado com isso? Porque olha a quilometragem dela 190 mil 194 mil quilômetros Olha o estado do volante do carro Tá? Olha o estado do volante Olha a manopla A manopla tá meio lisinha Olha os pedais Tipo assim É um carro que aparentemente Tá bem conservado 194 mil quilômetros rodados É um carro que tem uma altíssima Quilometragem Mas é o que eu falo pra vocês A quilometragem é igual Tem que ser estado de conservação Todo mundo achou uma loucura Eu ter comprado aquele Uno Com 180 mil quilômetros Mas pô, tô feliz com o Uno Fizemos o motor do Uno Tudo É bom que gera conteúdo Esses carros bem rodados Assim, tá? Eu acho legal É... O único detalhe aqui dela, galera Que ela não tá com som original O som original dela É aquele CD player Da Toyota Que não lê MP3 Nem nada Então, provavelmente O cara tirou E colocou esse aqui Porque esse aqui tem Cartão SD Tem USB Tem as coisas Então, ele tirou o som original Mas eu tenho um som original Desse em casa Só pra vocês terem uma ideia Que era o do Corolla Da minha mãe Tá? Aí tem alguns defeitos crônicos Também da idade do carro Por exemplo Esse relógio afundado Essa gaveta que ela cai Eles colaram ela aqui Então ela ficou um pouco Mais pra fora Tá vendo? É comum também Esses para sol despencar Essa aqui ainda não despencou tanto Olha o forro do teto dela Tá limpinho, galera Limpinho o forro do teto dela Ela tá impecável por dentro Né? Aí olha só Esse porta-objeto É assim mesmo Ele quebra esse negócio aqui Isso tudo é defeito crônico Dos Corolla, tá, galera? Tudo é defeito crônico Dos Corolla, tá? Essa separação do airbag Aqui também dá uma Parece que ele Abre, né? Não sei Isso é que também é comum Desses painéis, tá? De Toyota Porta-luvas Tem alguma coisa chorando Aí no motor Esse é o banco de trás Tá? Com dois porta-copos Olha que legal Vou mostrar o porta-malas Pra vocês Olha só que legal, galera O porta-malas da Fielder Ele tem esse tampão aqui Isso aqui na verdade Tem que voltar Acho que tá Isso A Fielder, galera Tinha umas divisórias Olha que legal Tá vendo? Ah, mas onde que tá o step? O step eu acho que tá Debaixo disso tudo Viu? Aí, ó O step Nossa, é o step original Galera, é o step original De 2005 Já foi usado Já, mas é o step original De 2005 Legal, hein? Tipo assim Ou é isso aqui Ou fica sem Aqui tem iluminação Tchau Tchau os vidros todos aparentemente originais acho que o para-brisa foi trocado deixa eu ver o para-brisa foi trocado galera, mas colocaram o Sangor Gobain a original é Pilkington se você for reparar mas o Sangor Gobain também é bom é tipo padrão original olha, eu gosto da Filder agora me falem vocês o que vocês acham? uma Filder no canal faria bem? ou vocês acham que é mais do mesmo? a intenção da Filder aqui no caso do canal seria transformar ela em uma XRS eu pensei até em mudar a cor do carro eu acho que eu faria ela branca para lembrar o nosso Corolla XRS do Paraguai então, o que eu vou fazer? eu acho que eu vou sair para dar um rolê nela aí vamos ver como é que ela está de mecânica eu quero ver como é que ela está porque eu já vi que tem alguma coisa chorando no motor né quando eu acelerei eu escutei um an a mais entendeu? mas vamos ver então né bom galera, é o seguinte eu vou lá agora e aí eu quero ver os comentários de vocês fechou? então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando que aqui no canal tem vídeo duas vezes por dia meia-dia e cinco horas da tarde aguardo vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera? falou